Tá certo? São Francisco Jariego, que ele é da Telefônica, tá aqui representando o projeto Fireware. John Madog Hall, da Linux International. E, né, John Madog, a gente não precisa nem introduzir, né, porque afinal de contas ele tá tão aqui, amigo nosso na campus de tantos anos, tá certo? Tá amigo da galera de software livre, adora o Brasil, tá sempre aqui, tá certo? E, por último, e começando o evento, Bruno Souza, presidente do Instituto Campus Party, diretor da Open Source Initiative, sou eu mesmo. Ok? I'm gonna start real quick. Todo mundo já pegou o radinho, beleza? Tem fila lá ainda ou não? Ah, eu vou falando aqui, tá certo? Galera, é o seguinte, quem aqui trabalha com desenvolvimento de software? Uma galera trabalha com desenvolvimento de software. Quem aqui conhece Cloud Computing? Uma galera já ouviu falar de Cloud Computing. Quem tá fazendo startup? Startup, tá fazendo startup, alguma pessoa tá fazendo startup, tá certo? O fato é que é o seguinte, quando a gente começa a falar de desenvolvimento de software nos dias de hoje, né, e principalmente se a gente estiver fazendo startup com esses caras aqui, mas qualquer empresa, Cloud Computing é hoje uma das principais ferramentas pra você desenvolver aplicações. O que acontece? No passado, né, quando você desenvolveu uma aplicação qualquer, você precisava se preocupar de ter um servidor, ligar esse servidor na internet, né, montar o seu ambiente todo nesse servidor pra você, e você é responsável por isso, você é responsável por gerenciar a segurança, você é responsável por manter o servidor no ar, né, aí você ia lá, montava um startup, como é o nome do seu startup? Não tem nome ainda. A startup tem nome, o seu nome então? Oi? Samuel. Então o Samuel aqui tá montando startup dele, tá certo? Aí o Samuel ainda não decidiu nem no nome, ele vai lá, comprava um servidor, ligava esse servidor na tomada, comprava, né, uma conexão à internet, comprava o Speed, por exemplo, da telefônica, tá certo? E aí começava a botar essa coisa toda pra funcionar. O que acontecia é que se desse qualquer problema nessa infraestrutura, a responsabilidade era do Samuel. E o pior ainda, qualquer problema nessa infraestrutura, era a startup dele que parava de funcionar. A aplicação dele parava de funcionar, todos os usuários deles não tinham mais acesso a tudo isso. E aí, obviamente, quando você começava, então várias das empresas que vocês conhecem hoje, começaram assim, né, montando a sua própria infraestrutura. Aí a coisa começava a crescer um pouquinho, e aí você precisava de mais servidores, aí você precisava de uma internet mais rápida, mais sofisticada. Tudo isso era muito caro, difícil de você fazer, acontecer e fazer no seu ambiente. O que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, a gente teve uma explosão de um conceito que há muito tempo já se falava, aí eu trabalhei na Sun, né, no século passado, tá certo? E a Sun, já no século passado, a Sun falava, the network is the computer, a rede é o computador. Nos últimos anos, a gente tem visto... Propaganda do patrocinador, não é isso? Ah, ok. Agora que eu me toquei, tá certo? Beleza. Eu nem vou falar para vocês quem é que vai vir aqui depois, não é isso? Tá certo? That's a heavy matter one. Ok. Como eu estava falando antes de me atrapalhar aqui, tá certo? Então, já nem sei mais o que eu estava falando. Ah, nos últimos anos, começou a rolar aqui, tá certo? A noção da computação em nuvem. A ideia de que o poder de processamento, armazenamento, essas coisas todas estão na internet. E você não precisa mais manter essa infraestrutura. A possibilidade de você simplesmente se conectar nessa infraestrutura que está na internet e poder utilizar isso tudo como se fosse a sua infraestrutura própria. Basicamente, a ideia da tomada. Você compra um aparelho elétrico qualquer, você liga esse aparelho na tomada e você automaticamente tem a energia elétrica que você precisa. A ideia de cloud computing é essa mesma ideia. Você vender a internet, vender a computação, o processamento, como se fosse um utility. Ou seja, como se fosse uma coisa que você compra e você paga o quanto você usa. Então, a eletricidade na sua casa não é assim? Você usa pouca eletricidade, você paga pouco. Você usa muita eletricidade, você paga muito. A água também, né? A Sabesp tem vários pontos de água aqui, para quem estiver com sede, né? E a água também você paga assim, não é? Quanto mais você usa, mais você paga. E aí a ideia é o seguinte, será que a gente podia pagar computação, pagar armazenamento, como se fosse uma utility? Ou seja, quanto mais eu uso, mais eu pago. O que é muito bom, né? O Samuel, por exemplo, vai começar a startup dele. Se a startup dele tiver poucos usuários, pouco acesso, pouco armazenamento, tudo mais, ele paga pouquinho. Se a startup dele tiver, começar a crescer, tiver muito acesso, muita coisa, muito armazenamento que precisa guardar, muita imagem, aí ele começa a pagar mais. O que faz todo sentido no mundo. Porque se ele tiver tendo muito acesso, provavelmente ele está ganhando dinheiro. Se ele não tiver acesso nenhum, ele está pagando pouquinho. Então, essa é a ideia de cloud computing. Agora, o problema do cloud, tem duas coisas interessantes do cloud computing. Primeiro, que é o seguinte, cloud computing nasceu e cresce com a noção, com todo software open source, software livre. Por quê? Porque na hora que você precisa colocar um software no servidor, e quando você precisa ter mais acesso, você aumenta o servidor. Quando tem menos acesso, você diminui o servidor. Não adianta você pagar uma licença para alguém. Porque a licença, você vai comprar licença, o cara vai falar assim, olha, esse software aqui só pode usar num computador. Aí você precisa aumentar o seu acesso, pronto, aí você vai ter que pagar mais licença. Aí, tem muita gente acessando. Você quer mais máquinas? É rápido. No cloud, você aperta um botão, você tem mais máquinas. Mas aí você tem que ligar para o fornecedor. Olha, meu, eu preciso comprar mais licença. Ah, tá bom, eu vou te mandar uma nota. E você lá com gente não acessando o seu sistema. Então, software livre é o que está por trás de todo o ambiente de nuvem. Está certo? É por isso mesmo que a gente tem aqui o John Madog Hall, que vai falar aqui de open source, software livre, e a importância de tudo isso para esse ambiente de cloud. Está certo? Por quê? Porque essas duas discussões, cloud computing e software livre, vão de mãos dadas. Então, se você está montando o seu startup, Samuel, software livre é a sua sacada, cloud computing é a sua sacada. Agora, tem um outro problema do cloud computing, que é o quê? A gente começou a centralizar uma série de responsabilidades na mão de poucas empresas. Então, você tem alguns grandes provedores de nuvem no mundo inteiro, e cada vez mais esses caras estão centralizando todo o acesso, toda a computação do mundo inteiro, o que é um problema. Eu nem preciso lembrar para vocês toda a discussão que rolou agora recentemente em relação à NSA nos Estados Unidos. Está certo? Mas não só isso, isso é impacto grande, porque afinal de contas, se você é governo brasileiro, por exemplo, você vai colocar suas aplicações do governo brasileiro aonde? Cloud computing é o futuro da computação, fato. Porque está diminuindo os custos, aumentando a escala. Então, é o futuro da computação. O que significa que para o governo brasileiro, é o futuro da computação também. E aí, o que vai acontecer? O governo brasileiro vai colocar o quê? As aplicações do governo numa nuvem americana? Não rola, não é? Está certo? Ou então, o que vai acontecer com a União Europeia? Será que a União Europeia vai colocar as aplicações da União Europeia numa empresa americana? Não vai rolar, está certo? Então, a gente precisa do quê? A gente precisa de competição. A gente precisa de muitos provedores fornecendo acesso à nuvem, para que o Samuel aqui possa escolher aonde que ele vai colocar a aplicação dele. Se ele vai querer colocar a aplicação dele num provedor, que seja mais barato, por exemplo, ou num provedor que ofereça vantagens para ele de performance, ou num provedor que atenda as legislações do país dele. Porque, por exemplo, se o Samuel estiver fazendo uma startup de finanças, que faz, que mexe com dinheiro no Brasil, a legislação diz que uma transação bancária, uma transação financeira, não pode sair das bordas do país. Está certo? Então, se o Samuel estiver fazendo uma aplicação financeira, ou uma aplicação de saúde, que o prontuário do paciente também não pode sair do país, o Samuel não pode colocar essa aplicação numa nuvem nos Estados Unidos. Ou nem num data center na Argentina. Ele tem que colocar num data center no Brasil. Está certo? Então, como é que a gente faz tudo isso, para que o Samuel, de fato, tenha opção de escolha? E aí, vem toda a discussão de padrões e tudo mais. A União Europeia, por isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui de FireWare, está certo? Que é esse, o que está aqui no quadro, está certo? O FireWare, Open APIs for Open Minds, é um projeto da União Europeia, que está trazendo essa discussão de cloud computing, de software livre, de padrões, para o mundo inteiro. Porque eles têm essa preocupação. Eles estão preocupados com segurança, e investiram para conseguir criar uma plataforma que seja independente de provedor. Para criar uma plataforma que seja aberta, para que, se o Samuel, em vez de montar uma startup que vai usar nuvem, ele queira montar uma startup que vai implantar nuvem no Brasil, ele pode, usando o FireWare. Está certo? Então, o FireWare é um conjunto de APIs, está certo? É um conjunto de software, de software livre, inclusive, que objetiva da opção de escolha para todo mundo que queira usar ambiente de nuvem. Certo? Para permitir que várias empresas de vários países possam oferecer ambiente de nuvem e que o Samuel possa escolher entre qualquer uma delas para poder colocar a aplicação dele. Então, se ele quiser colocar a aplicação no Brasil, ele vai poder. Se quiser colocar a aplicação na Europa, ele vai poder. Está certo? Então, essa é a ligação que a gente está fazendo aqui de Cloud Computing, que é o futuro da computação, com certeza, mas é o presente da computação, inclusive, porque está baixando os custos, tornando mais acessível para pessoas como o Samuel colocar a sua aplicação no ar. Mas, Cloud Computing não existiria se não fosse software livre. Está certo? E para que tudo isso aconteça, a gente precisa, de fato, de um ambiente padronizado, de fato, de uma tecnologia que a gente possa estar livre de fornecedor e que a gente possa ter a garantia de que a gente vai ter acesso a isso, independente de onde a gente está, independente de que país a gente encontra. Certo? Então, essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui. E aí, eu queria passar para o Francisco, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre o que é o Fireware e onde é que o Fireware se encaixa nesse contexto todo. Francisco, obrigado. Valeu. Ok, obrigado. Bom dia. Ok, eu vou explicar o que é esse Fireware e essa iniciativa é sobre. Eu quero começar primeiro por compartilhar com vocês apenas uma pequena reflexão, uma pequena história, que é isso. Isso é provavelmente obvious, isso é algo que vocês todos sabem, mas eu gostaria de dizer com vocês, o que faz um smartphone smart? O que faz um smartphone smart? É, claro, sobre tecnologia, isso é sobre o computador, o usabilidade. O smart é sobre ser bem-vindo, mas é também sobre poder, inteligência. Muitas empresas tentaram chegaram com um smartphone apenas antes de 2007. Eles tentaram, e só para fazer essa história short, basicamente, eles falaram. E eu estou falando de empresas como Palm ou HP, que depois criaram Palm, empresas como Nokia. O que precisamos de criar um smartphone? foi uma empresa, que eu não me lembro de lembrar, que nos mostrou o que um smartphone é. E é sobre todas as coisas previas, sobre a tecnologia, sobre a computação, mas é basicamente transformando o smartphone em algo que é mais do que um smartphone. É uma plataforma onde podemos tapar na vida de pessoas coletivas, pessoas como você, que tem problemas, que querem resolver problemas para o resto de pessoas, e que vão poder oferecer essa solução. E nós falamos, na última sessão, muito sobre as implicações de open versus closed. E, apenas, com isso, agora temos um RCP, temos algo que podemos transmitir a outras coisas, outras ambientes que nós preocupamos. Pense de algo que você quer fazer inteligente. Por exemplo, eu estou muito interessado em uma cidade inteligente. Como nós fazemos uma cidade inteligente? Claro, nós precisamos mais infraestrutura, nós precisamos conectar coisas com a internet, nós precisamos conectar coisas entre os outros, mas basicamente o que nós precisamos é a capacidade de transformar a cidade em uma plataforma onde as pessoas como você podem desenvolver aplicativos, e aplicativos que podemos oferecer entre nós mesmos, e aplicativos que a gente pode oferecer para as pessoas, que a gente pode oferecer para outras empresas. É transformar, ou transformar, a cidade em uma plataforma como nós fizemos com a smartphones, que nós vamos criar algo que é muito inteligente. smart. Então, Bruno, você pode me dizer, você pode me dizer, ok, mas isso está já acontecendo, o que nós precisamos mais do que nós já temos? Nós podemos fazer basicamente isso. e eu vou responder essa pergunta por basicamente perguntar a outra pergunta que foi colocado aqui em várias ocasiões no dia, e é basicamente como nós queremos fazer isso. Como é isso acontecendo e como nós queremos isso acontecer? Nós queremos uma plataforma e uma plataforma e uma plataforma que nós podemos usar, claro, mas que nós vamos nos depender de uma empresa ou de um específico e um reducido número de empresas do que nós queremos o que nós planejamos e queremos criar a uma única ou muito pequena número de empresas? Nós não. Na FIWARE, na União Europeia, na Telefonica, como eu estou falando, aqui, nós pensamos que nós precisamos competições, como Bruno falou. Nós precisamos coisas que estão abertos e essa é a forma que nós queremos fazer isso. E essas são basicamente as duas coisas que precisamos que precisamos de um conjunto. Nós precisamos de uma infraestrutura, nós precisamos de uma plataforma em que nós podemos criar aplicativos, criar soluções para nossos problemas e a maneira de fazer isso é com a tecnologia e a tecnologia é basicamente a tecnologia que está acontecendo a tecnologia e a tecnologia é cloud computing e a tecnologia é associada a cloud computing mas também para colocar a inteligência de pessoas e o interesse de muitas diferentes pessoas naquela plataforma e isso é o real desafio na minha opinião. é um desafio porque é muito difícil para todos uma empresa para alguém sem o apoio de uma muito grande comunidade fazer isso e essa é basicamente a razão que decidimos para essa iniciativa na comunidade na comunidade nós decimos de join forças para criar a plataforma e para tentar criar o ecossistema para fazer tudo isso que já está acontecendo na cloud espaço para fazer isso em uma forma aberta com open rules com open APIs que todos podem usar e envolver as pessoas que realmente querem fazer e que realmente querem usar isso pensam de FIWARE como isso é um set de diferentes tecnologias que todos vão ser capaz de usar para desenvolver coisas e não também para desenvolver coisas mas também se alguém quer tornar um provider da plataforma um cloud provider um FIWARE provider ele ou o companheiro que quiser vai ser capaz de fazer isso esse é o FIWARE é sobre em termos de tecnologia basicamente estamos falando de cloud plataforma que é base em OpenStack eu acho que você conhece essa tecnologia que é consolidada como uma real alternativa para a cloud solução que já temos que decidimos a base nesta tecnologia e FIWARE é uma plataforma que também possui a capacidade de conectar coisas com a internet que estamos tentando de fazer isso em uma simples maneira que você pode realmente conectar things e começar usando essas coisas e começar a criar aplicacións com as coisas conectadas com a plataforma é um set de enablers que vai para você criar aplicacións de uma simples maneira e é uma maneira de lidar com grandes volumes de data com big data em general é basicamente o FIWARE é como tecnologia mas como eu estava dizendo para usar a tecnologia nós precisamos que nós precisamos que isso é a tecnologia que querem usar e para estimular o ecossistema parte da comunidade criamos o que chamamos o FUTURE Internet Lab que é real implementação onde você pode ir para set up uma conta e começar usando a tecnologia FIWARE é o ponto que eu encourage você para ir se quiser desenvolver para que você pode jogar com a tecnologia e começar a desenvolver e você pode ajudar a melhorar no desenvolvimento dessa tecnologia para fazer isso estamos colocando dinheiro e isso é provavelmente algo de interesse para você como você viu na slide nós começamos com a campanha de disseminação na anterior London Campus Party Europe e nós estamos promovendo algumas preços e algo mais está vindo primeiro eu quero dizer que no final octubre lançamos dois importantes desafios para trabalhar com a tecnologia uma para desenvolver aplicacións para cidades do outro para desenvolver aplicacións para empresas para para melhorar processos ou serviços ou o 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 mais 600 típicos contribuindo e nós escolhimos 40 típicos que foram os melhores e eles vêm de vários diferentes lugares eles vêm de España de Irlandia de Portugal de diferentes países e aqui durante esta campus party vamos apoiar os primeiros para esses primeiros desafios que lançamos no octubre isso vai acontecer aqui você pode ver os apoiar que vamos apoiar esta semana aqui na campus party e hoje e isso é importante hoje estamos lançando dois adicionais desafios uma é para o desenvolvimento de aplicações ou aplicações ou serviços que vão melhorar a vida das pessoas e como pode ver a categoria é bastante ampla e também estamos lançando um desafio técnico que é o prêmio para a melhor fiver aplicações que usam a melhor de habilidades da tecnologia que estamos oferecendo nós lançamos esses dois desafios que vamos adicionar aos dois primeiros uns automaticamente as melhores aplications em cada de três desafios o smart city o smart business o smart society vai qualificando a parte da fourth challenge mas adicionais você pode contribuir suas aplications para esse desafio técnico 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 e basicamente é isso vamos ter diferentes eventos neste campus party como você pode ver aqui se quiser manter a tela na tela vamos ter hoje o primeiro evento de programação com FIWARE em Pythagoras estade e nos próximos dias teremos eventos reuniões onde você pode tocar tecnologia e perguntar a muito por atenção eu quero ser bom para nós se quiser olhar FIWARE obrigado É isso realmente algo que pode acontecer, ou é isso algo que pode ser tomado por grandes empresas ou grandes governos e pode ser detrimento? Mas eu tenho estado ler sobre os standards que eles têm sido puxando, e eu tenho pensado para outros projetos que foram baseados no standards e foram muito sucessos. Um projeto chamado OSF, que era basicamente um standard para a Unix Operating System, e que Linux é baseado por, e é também BSD. OSF foi baseado por três partes. Os dados foram baseados por várias empresas, para criar uma implementação de sample, e também testes para testar para que os implementados por várias empresas metem os standards. E eu vejo os tipos de coisas acontecendo em FIWARE, então é bom. Eu tenho também perguntado a pergunta, vai ter uma versão de FIWARE que está disponível para você, que você pode criar sua própria própria cloud e ter compatível com outros cloudos? E eu tenho sido contado que isso é verdade. Então, isso permite que vocês possam fazer a melhor solução para que eles possam fazer a melhor solução para que eles possam fazer a melhor solução. Mas eu também quero falar sobre um tipo de openness, que é um tipo de openness que você pode proporcionar. Esse é um openness que tem a de alunos que tem a de alunos que tem a de alunos que você pode proporcionar a clientes para a clientes. Eu comeo de Estados Unidos e nós temos conhecido recentemente que a NSA está sendo poking em pessoas de pessoas de prática. E a openness da FIWARE deve permitir que este tipo de coisa não está acontecendo com a sua data que está sendo gerada em seu país. Você precisa de poder que o código que está funcionando em FIWARE é um código que não está permitindo a gente olhar para as coisas que eles não deveriam olhar. Isso vem com a definição de open ethics. O que é o seu sistema administrativo e o seu sistema administrativo é o seu sistema administrativo significado para manter a data protegida. O que as empresas que oferecem o seu sistema administrativo têm uma branding de suas políticas que diz que isso é como eles retiram funcionalidade da cloud. Isso é como eles introduzem funcionalidade into a cloud em uma maneira que você pode ser free para ter suas aplicações através de diferentes cloud implementações. Eu não sei que FIWARE has thought of all these things but I encourage them to do that and I encourage you to make sure if you're interested in FIWARE that they also look at these things. And that's about all I have to say and so I turn it back to the moderator. So I'm going to open for questions. Então pessoal vou aproveitar aqui agora fazer as perguntas e pedir para o Guilherme Gui, você consegue passar o microfone aí? Tem alguém para passar o microfone? Beleza? Então, alguém tem dúvida aqui? Enquanto a gente está chegando no microfone deixa eu fazer a pergunta aqui sejam honestos quantos aqui só estão guardando lugar para a próxima palestra? Tem algumas pessoas eu já achei isso mesmo beleza, valeu obrigado pela honestidade Espero que a gente tenha conseguido passar a informação mesmo sendo essa verdade E aí, tem o microfone aí não? Grita aí, meu Meu nome é Nailson Eu queria saber basicamente vocês vão estar ali vão ter o stand de vocês da Fireware eu vi já vai todos os eventos listei ali mas eu queria saber como é que vai ser esse canal de comunicação tipo assim durante o evento vai ter as palestras mas o meu objetivo principal aqui na Campus Party é trocar ideia é aprender porque eu estou só começando e eu quero saber se tipo o que pode se desdobrar daqui da Campus Party a minha ideia não é que acabe na Campus Party é só começar o que pode se desdobrar daqui para a Campus Party para interagir com o Fireware usar a ideia de vocês de deixar a cloud aberta tudo aberto com uma integração extrema é basicamente isso que eu quero saber como é que vamos fazer para continuar daqui para frente ok olá 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 bem como você vê o Fireware é uma iniciativa e vamos continuar a fazer as coisas nosso objetivo é basicamente criar uma comunidade que funciona como uma comunidade aberta uma coisa importante que foi na minha slide mas eu quero enfatizar agora a oportunidade da sua pergunta é que a coisa mais importante que vem depois da Campus Party vai ser em dois ou três meses é que nós vamos começar a colocar 100 milhões de euros a comunidade europeia está colocando tanto dinheiro para o desenvolvimento de novos serviços novos projetos que vêm de pequenas ou de empresas ou até mesmo de startups então nós vamos apoiar essa iniciativa há dinheiro para fazer isso estamos neste momento mais de 150 empresas que são parte dessa Fireware iniciativa e como eu disse no começo nosso objetivo é criar uma comunidade e isso é difícil desafio mas é nosso objetivo e só para complementar mais do que isso se você hoje quiser utilizar o Fireware como uma plataforma de desenvolvimento de experimentação existe o FileLab você vai no site do Fireware você vai procurar para o FileLab que é uma solução de cloud então que o Samuel aqui que é o nosso exemplo obrigado Samuel que o Samuel pode hoje colocar a sua aplicação todo mundo aqui pode hoje colocar a sua aplicação você tem alguns ambientes gratuitos está certo nessa solução do FileLab onde você pode utilizar o Fireware na sua aplicação desde agora lá atrás eu preciso que um de vocês fique olhando quem está levantando a mão e passando o microfone para a gente não demorar muito pessoal se vocês forem fazer a pergunta se você for fazer a pergunta em inglês avisa para a gente antes que eles tem que tirar o microfone vá lá eu sou do Português eu sou um dos finalistas eu só tenho essa pergunta porque a cloud é baseada na Europa a cloud o Fireware e agora o Brasil quer ter todas as suas informações aqui no Brasil então eu quero encontrar muitos usuários se você for construir uma cloud no Brasil então quando eu uso minha aplicação eu não tenho que me preocupar para onde as suas informações vão para você entende o que eu quero dizer o que eu quero dizer o que eu quero dizer é uma pergunta interessante é uma pergunta interessante como de hoje o Fireware é uma liderança europeia e ela começou na Europa e os primeiros FireLab são baseados na Espanha mas se estende para outros países europeos e a Itália provavelmente será a próxima eu quero dizer é uma iniciativa então estaríamos mais do que felizes ter uma infraestrutura aqui no Brasil ou na América Latina em geral isso claro depende de alguém de uma empresa alguém que quer se juntar com a iniciativa para começar a trabalhar com nós e isso será possível e na verdade há algumas conversas e nós seríamos mais do que feliz de ter isso adicionais e isso é importante o FireLabs são apenas o começo da iniciativa porque é um lugar onde você pode começar a desenvolver você pode usar para o gratuito mas o nosso real desafio é ter implementação de plataformas base de plataformas porque essa é a forma que vai ser credível para você se você quiser desenvolver uma aplicação e você quiser ganhar dinheiro com essas aplicação que você vai ser capaz de fazer porque o FireLabs são apenas designadas para testar a tecnologia para desenvolver o primeiro piloto isso vai ser tão long quanto é necessário mas é só parte do desafio que temos então claro você está certo e a boa notícia é que o FireWord é of course abençado e nós seríamos mais felizes de trabalhar com as empresas brasileiras que querem joiner o FireWord eu gostaria de dizer que isso é por isso que eu estava estressando que você deveria ter uma implementação de FireLab e colocar em sua basement e praticar com isso porque FireWare é um set de standards e tem multiple clouds criados com multiple vendas utilizando a standard para ter diferentes lugares então como pode ter pode ser uma FireWare cloud em Brasil a FireWare cloud pode ser em a business you could have it completely inside of the business to eliminate multiple departmental systems so it's a standard that you can implement or have or use the sample implementation to create your own cloud wherever you want it questions sorry actually I heard that you were doing a comparison between the different idea or inovation de como a Apple foi diferente das outras empresas para fazer o smartphone. Preciso falar mais ou menos? Sim. Ok, na verdade, você disse na nossa apresentação que a Apple tinha uma ideia diferente das outras empresas para fazer o smartphone, e agora você quer fazer uma comparação com o FIWARE, então eu estava perguntando qual seria a sua ideia para fazer algo mais interessante, mais inovativo? Como a Apple fez. O que é a sua opinião? O que é a sua ideia? A standards é algo que você pode programar, mas você pode sempre inovar beneath a standards. Por exemplo, você tem uma seta de APIs que garantem que quando você passa a informação para a API, isso te dá uma certa parte de informação. Mas usando um outro algoritmo dentro da API, você pode fazer coisas mais eficiência, que significa que você pode pagar menos para a implementação do que a outra pessoa. Ou você pode fazer a implementação mais eficaz. Isso significa que você pode pagar mais CPUs em sua implementação do que a outra pessoa. e, portanto, você pode pagar mais eficiência e poder pagar menos dinheiro. Você pode provar diferentes levels de serviço. Você pode dizer, que eu garantia 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999945 Ganz 없어 R it was a quien que precarrotejais que o imposto vend família mais eficiência, Beneath the API You can differentiate Above the API By giving additional services From your cloud That other people can't give But that's not what the standard Should be based on The standard that people base their applications On should be on The standard which is being Given by FIWARE Did I answer your question? I just wanted to Aproveitar To add a little bit To what the Mad Dog said That is the same Today we have a opportunity To innovate Because of the free software To have access When you are talking about Development of software Você está sempre falando Do código fonte Não existe inovação no software Ou não existe evolução no software Se não tem evolução no código fonte Quando você está falando Com o software proprietário Como várias empresas Fornecem só o software proprietário A única empresa que pode inovar Naquela plataforma Ou naquele ambiente proprietário É a dona do código fonte Quando a gente tem a oportunidade De ter software livre Você tem muito mais gente Muito mais desenvolvedores No mundo inteiro Que podem inovar Em cima daquele código fonte Então Essa é uma oportunidade Para vocês todos aqui Que podem criar inovação Para você fazer inovação Você faz inovação Mudando Melhorando Adaptando Alguma coisa que já existe Certo? Então Para você fazer isso Com o software livre É possível Porque você tem o código fonte E você consegue mudar Melhorar Fazer mais barato Ou fazer o que quer que seja Apesar de que você tem o código fonte Então é uma oportunidade gigantesca Para todos vocês aqui Que estão pensando em inovação Basear As suas inovações Em código livre Que já existe Para você dar um passo além Em vez de você passar um tempão Fazendo o mesmo Que já existe Para daí Só aí Conseguir inovar um pouquinho Porque inovação É sempre Incremental Certo? Então Por mais Maravilhoso que sejam As inovações De várias empresas Você pode ver Que inovação É sempre incremental Então O software livre Te permite você fazer isso De uma forma muito bacana Pergunta aqui Eu queria ouvir deles Um caso de sucesso Onde uma empresa Se é que já existia Uma empresa Que já converteu Algum sistema Ou que moveu Algum sistema De negócios Mesmo Profileware Vocês têm Um caso de sucesso? Um caso de sucesso Nós estamos planejando E nós vamos usar FIWARE Como uma das Plataformas Para algumas das coisas Que estamos desenvolvendo Específicamente Na internet de indústria Em que nós estamos Começando a fazer E para nós FIWARE Vai ser uma das Plataformas A história de sucesso Provavelmente A história de sucesso A história de sucesso Provavelmente A história de sucesso Mas é o começo E aí? Dúvidas, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Onde pode ir Para receber mais informações Sobre o conteste? Desculpe? Onde pode ir Para receber mais informações Sobre o conteste? FIWARE 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 Tem um bote aqui? Eu não sei onde é Eu não sei Eu não sei Onde está localizado Sim Eu não sei Onde está localizado Bem, pessoal Então, você conhece Quem é Onde está FIWARE Onde está Onde está O stand Ah, é aqui atrás Ah, ok Beleza, obrigado Então, pessoal Está rolando aqui na Campus Vários concursos Tem milhões de euros De prêmios Está certo? De concursos E se você Então, se você for No stand do FIWARE Que fica lá no final Tem mais informações Para quem quiser participar Está certo? Como a gente já falou aqui É um ambiente software livre Se você for No site do FIWARE também Você vai ter toda a informação lá Já falei Você pode ir no FI Lab Que você tem uma nuvem Gratuita, inclusive Que você pode colocar As suas aplicações Está certo? Então, em questão de dois Três minutos Você starta uma máquina Ubuntu Por exemplo E fica sendo a sua máquina Ubuntu Pessoal Para você começar a experimentar A coisa na nuvem Acho que vale muito a pena Você conhecer Porque é uma forma De você aprender Como funciona Cloud Computing Num ambiente que é aberto Que é software livre E que pode estar disponível No mundo inteiro Ok? Queria uma salva de palmas Para os nossos palestrantes Muito obrigado Valeu